Olá, eu me chamo Daiane Siebra, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero te dar depoimento meu, um depoimento meu. Sabe por quê? Porque eu já fiz vários vídeos aqui, já inclusive trouxe depoimentos de pessoas, de seguidores, de pessoas que estão no nosso programa de emagrecimento. E eu gosto muito disso, depoimento. Até porque o meu papel aqui é ajudar a melhorar a sua vida. Mas hoje o depoimento é meu. Eu vou falar pra você quais foram os 10 passos que eu usei na minha vida pra melhorar rapidamente a minha massa muscular. Mas antes, desce aqui nos comentários, se inscreve no nosso canal. Após isso, verifica se o teu sininho tá ativado e vai deixando o teu like. Bom, não é novidade pra você que me assiste, me acompanha aqui durante todos esses anos, que eu era bem gordinho. Lembra da minha foto? Pois é, essa história vocês já conhecem, que eu decidi mudar, que eu mudei estilo de vida, que depois de um tempo eu comecei a emagrecer. Uma das coisas que melhorou muito, que me ajudou muito a emagrecer, a melhorar muito em relação à obesidade, foi o jejum intermitente. Se você não sabe o que é jejum intermitente, nós temos vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. É só você fazer maratona da Ian Siebra e descobrir. Só que teve um problema, chegou a um determinado ponto que eu estava magro demais. Você que anda emagrecendo, fazendo dieta, já deve ter passado por isso. Você tenta emagrecer, você consegue, mas chega um ponto que você fica chupado, seco. Olha aí como é que eu estava. Dayan, por que isso acontece? Em todo o processo de emagrecimento, todo não, mas em muitos processos de emagrecimento, quando a coisa não é bem feita, você começa a perder também massa magra, ou seja, músculo. Teu corpo vai emagrecendo, vai perdendo gordura, vai perdendo músculo. Aí você pergunta assim, sei Dayan, mas isso é ruim? Não, isso é péssimo. E chegou num ponto em que eu precisava me manter magro. Porque quando você emagrece gordura, mas emagrece músculo também, perde tudo, começa a sobrar energia, porque quem mais usa a energia do teu corpo é a musculatura. Você está perdendo a musculatura, vai voltar a sobrar energia e você vai começar a engordar de novo, dando o chamado efeito sanfona. E eu não estava ficando só magro não, eu estava ficando magro demais, envelhecido demais, sem disposição física, porque você começa a perder a disposição física sem massa muscular. E eu decidi tomar algumas atitudes que verdadeiramente me fizeram construir minha massa muscular de novo. E o melhor, chegar agora, semana passada, ao número que eu nunca atingi, 9% de gordura. Número que só atleta profissional consegue, e eu não sou atleta profissional, eu sou igual a você. O máximo que eu tinha chegado até um dia desse era 14%, mas cheguei a 9, gente, tenho muito orgulho disso. E eu vou mostrar pra você quais os 10 passos que eu fiz pra secar, pra 9% de gordura e ainda ficar mais forte. E eu vou falar rapidamente dos 10 passos. Número 1, o que eu fiz? Dieta cetogênica. Daí você faz uma dieta cetogênica radical? Não, não faço radical. Inclusive eu acho que aqui no canal tem vídeos falando sobre dieta cetogênica. Mas de uma forma mais grosseira, a dieta cetogênica é você comer a maior parte dos seus alimentos. Gorduras, gorduras boas como abacate, nozes, castanhas. Gorduras, comer gorduras como óleo de coco, comer gorduras como peixe de águas profundas, como sardinha. Enfim, gorduras boas, azeite de oliva. Em segundo lugar, proteínas. E em último lugar, carboidratos de absorção lenta, como macaxeira, inhame, como batata doce. Foi isso que eu fiz. Segunda coisa que eu resolvi fazer foi treinar forte a musculação. Personal todo dia e treino de força e treino puxando ferro. Você pode dizer assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para contratar personal. Não precisa. Se você não tem, não precisa. Então se você tem, ótimo. Contrate, é o dinheiro mais bem investido do mundo. Agora se você não tem, na internet tem exercícios, procura uma academia que pode te ajudar, mas tem que fazer musculação. Terceira coisa, eu realmente foquei em dormir de sete a oito horas por noite. E o que é que eu fiz? Primeiro, comecei a usar melatonina importada. Não é igual, não tem jeito. A melatonina manipulada, até onde eu sei, na minha experiência própria, já experimentei de todo tipo de farmácia de manipulação. Inclusive as melhores. Não é igual a importada. Uma marca boa, americana. E eu não sei, não estou baseado em pesquisa científica nenhuma. Isso é a minha experiência pessoal. Não tenho qualidade de sono igual com a melatonina importada e a melatonina do Brasil. Enfim, associei a melatonina mais chá de camomila à noite e comecei a usar uma viseira para dormir. Além disso, comecei a fazer a higiene do sono. Ou seja, uma hora de se deitar, me desconectar todos os aparelhos eletrônicos. Quarta coisa, eu troquei o meu carro por uma bicicleta. E a bicicleta agora é o meu transporte. E isso me fez secar mais de 14% para 9% também. Quinta coisa, eu comecei a suplementação com tribulos terrestres. Tribulos terrestres, ele ajuda na melhora dos níveis de testosterona no teu corpo. Sem contar que ele melhora também. Ele faz com que os receptores das células fiquem mais abertos para a testosterona. Então a testosterona que você tem melhora também a ação. Nós temos vídeos sobre testosterona também no canal. E nós temos vídeos sobre tribulos terrestres. Sexta coisa que eu comecei a fazer foi criar como hábito assistir vídeo de treino todo dia antes de treinar. Em vez de tomar café apenas para ir treinar, para dar energia, assisto 15 minutos de um vídeo do YouTube de algum cara que treina forte. Como por exemplo, Felipe Franco. Talvez ele nem me conheça, mas é um cara muito bom. Então assista ali um pedacinho, 5, 10, 15 minutos e você sai parecendo um monstro. É verdade que ele é que é um monstro, é um grande gigante, mas você sai pensando que é um monstro. Sétima coisa que eu fiz, isso é uma coisa mais recente que eu estou compartilhando com vocês a primeira vez. Eu comecei a cortar do meu cardápio diário tapioca e cuscuz. Ah, meu Deus, como é que eu falo isso para meus amigos nordestinos, gente? Eu já falei sobre tapioca e cuscuz, tem vídeos aqui no canal, é incrível. Isso é um alimento saudável, está certo? Porém, se você quer chegar num nível mais elevado de performance física e estética, você vai ter que cortar, né? Porque é açúcar no seu sangue. Daiane, você falou que é bom, é melhor do que pão, é melhor do que pão. Mil vezes melhor do que pão, é melhor do que bolo, é melhor do que macarrão. Mas se você já chegou no nível de tapioca e cuscuz, agora está no nível de subir mais um nível. Troca tapioca e cuscuz, coloca inhame, macaxeira, batata doce, carboidratos complexos, né? Que vão te engordar menos. A oitava coisa que eu fiz foi começar a usar a creatina. Creatina depois do treino. Isso me deu mais força muscular e volume. Nona coisa que eu comecei a fazer foi tirar a frutinha de antes do treino e colocar o café à prova de balas. O Bulletproof Coffee, que é o cafezinho com metade de uma colher de café de manteiga ghee e uma colher de sobremesa de óleo de coco e empurra para dentro antes do treino, tá bom? E a décima coisa que é a que eu trouxe aqui porque eu acho que foi a mais importante de todas foi eu ter descoberto na minha vida o uso de aminoácidos essenciais para a construção da minha massa muscular. Quem me segue aqui sabe que eu sempre falo de aminoácidos essenciais. Eles são os tijolinhos usados para a gente construir os músculos. Quando o nosso corpo precisa de aminoácidos, nós entregamos aminoácidos para o nosso corpo. O nosso corpo quebra nosso músculo e tira do músculo aminoácido. Só que isso não é muito legal. Digamos que o músculo seja a poupança e o corpo vai lá quebrar para tirar. Só que isso não é muito legal. E aí quando a gente precisa crescer a massa muscular, o ideal é que a gente dê os tijolinhos para o corpo já prontos. Então imagina uma coisa, você chama um pedreiro para construir as paredes da tua casa. Aí você chega lá e dá um bloco bem grande de pedra e diz assim, ó pedreiro, quebra essa pedra todinha e faz uns tijolinhos para você construir minha casa. Ele vai demorar mais. Ele pode até fazer, mas vai demorar mais. Agora se você chega para o pedreiro com a carrada de tijolo, tudo prontinho, tudo pequenininho e diz, ó tá aqui. Ele vai só, vai construir ligeirinho a tua casa. E foi isso que eu fiz para aumentar a velocidade do meu ganho de massa muscular. Foi entregar os tijolinhos de aminoácidos prontinhos para o meu músculo. Ou seja, a gente chama isso de uma proporção equimolar. Eu dei tijolinhos prontos para o meu corpo numa proporção equimolar. Ou seja, que tivesse a melhor absorção possível. Aí você deve estar perguntando, mas que aminoácidos essencial é esse que tem essa proporção? Eu particularmente gosto muito do amino. Vai aparecer aqui, ó, o sachêzinho do amino para você saber qual é o que eu tomo. Porque ele já tem essa proporção garantida, pronta e o melhor sabe o que é o sabor dele. Você também pode manipular tudo que tem aqui nesse amino. Só que eu já fiz isso, o sabor não fica legal. E quando eu falo de uma coisa, gente, é porque eu gosto. Essas pessoas que estão aqui trabalharam anos para chegarem nessa fórmula. Eles trabalharam anos para conseguirem só produtos limpos, saudáveis, para servirem para a gente que busca saúde. E agora eles lançaram o sabor limão. E olha que ficou excelente, viu? Bom, o grande problema é que eu conheci o amino só depois que eu emagreci e fiquei chupado. Se eu tivesse conhecido antes, seria bem melhor. Mas eu não poderia estar falando disso aqui para vocês. Então se você está buscando emagrecimento e não quer passar por um processo de ficar chupado. Ou se você está querendo realmente, já está magro, mas quer melhorar a massa magra. A melhor opção é dar para o seu corpo aminoácidos essenciais. Porque aí quando o seu corpo precisar de aminoácidos, ele não fica roubando do teu músculo. Não fica aquela briga pelos aminoácidos do teu corpo, pela tua proteína. E isso vai fazer toda a diferença na hora de você conquistar aquele corpo forte que todo mundo quer. Não estou falando de um corpo forte, de halterofilista. Se não, corpo forte, bonito, inteiro, com flexibilidade. Daiane, e quem deve usar aminoácidos essenciais? Para quem eu gosto de indicar. Para quem está querendo ganhar peso rapidamente, ganhar massa muscular. E geralmente essas pessoas devem tomar depois do treino. Podem tomar inclusive em jejum. Para quem quer emagrecer, ajuda a emagrecer sem ficar pelancudo, flácido. Para idoso, idoso não ficar idoso, magro, chupado. Conhece aqueles velhinhos que vão ficando velhos, chupados, secos. Se você prestar atenção, vou dar um exemplo aqui de um mestre da medicina. Um cara que eu admiro muito. Doutor Laí Ribeiro. Ele está velho, não está? Ele tem 74 anos. Ele não está velho, ele está idoso. Acho que é isso. Porque depois de 60 a gente pode chamar idoso, não sei. Mas é um cara novo. Se você olha para ele, ele não perde massa muscular. Por quê? Provavelmente ele usa aminoácidos essenciais. Ele usa sim. O idoso, quando ele vai ficando mais velho. Eu espero que o doutor Laí não fique chateado por eu falar que ele é idoso. Não é doutor Laí? Eu sei que você é um cara novo, mas estou falando de idoso e idade cronológica, tá bom? Beijão, doutor Laí, a benção. Só lembrando para vocês, gente, que nós gravamos um vídeo, eu e o doutor Laí. E vai sair domingo aqui no canal. Ficou bom demais. Eu quero que vocês assistam. Mas quando o idoso vai ficando velhinho, vai ficando chupado, caquético, aí ele entra no sistema chamado de sarcopenia. Que é perda de massa muscular. Você começa a ficar caquético. Aí começam a aparecer os ossos, começam a aparecer as costelas. Aí você começa a se complicar, você não consegue mais nem caminhar direito. Chega a um ponto, você não consegue mais nem atravessar uma rua. Essa doença, sarcopenia, ela tira a dignidade do idoso. Existe idoso sim, forte. Existe idoso saudável. Existe idoso muito bem. Acabei de falar do doutor Laí. Eu indico também para as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, ou seja, de redução do estômago. Porque para essas pessoas digerir uma proteína íntegra é muito difícil. Então você entregar os tijolinhos já quebrados é muito melhor. Gosto também de indicar para quem vai fazer cirurgia, porque ajuda na recuperação, na cicatrização. Gosto de indicar para pessoas que sofreram queimaduras, pessoas que ficaram muito tempo internadas em UTI. Presta atenção em pessoas que se internam, ficam muito tempo acamadas. Elas saem chupadas do hospital. Não só chupadas, mas saem com queda de cabelo. Porque é uma desproteinização. O corpo consome todas as proteínas dessas pessoas. Não é bem o corpo, é a doença, o processo, o metabolismo aumentado. Enfim, ter massa magra não é só estética, não é ter saúde. E esse produto que eu estou falando me ajudou muito. E eu acredito que ajudou já vários de vocês que já estão usando. Se você já usou aminoácidos essenciais, se você já usou o próprio amino, escreve aqui nos comentários e diz os benefícios que você conseguiu com esse produto. E não se esquece de viver a vida com saúde, com paixão, com Deus no coração. E com a massa muscular para ficar gigante, para ficar forte, para poder botar os teus netos no teu colo e brincar com eles. Tchau, gente. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto